E aí galera, bem-vindo a mais uma aula de ciências. Vamos falar um pouquinho sobre métodos de separação. Métodos de separação são utilizados para separar componentes de uma mistura, como a gente já tinha visto no conteúdo anterior. E essas misturas que nós fazemos para obter novas substâncias no dia a dia nosso, acabam muitas vezes podendo ser reaproveitadas e aonde são utilizados esses métodos de separação. Ou até mesmo para purificar algumas substâncias, utiliza-se alguns métodos de separação. A gente pode citar vários métodos que utilizamos no nosso dia a dia, como por exemplo, filtração. Pode-se utilizar a filtração para água, para quem tem aqueles filtros de barro, por exemplo. Para fazer o café, utiliza-se o filtro de pano para filtrar, extrair a substância e filtrar o pó do café, a partícula maior. Que na verdade a filtração ocorre normalmente quando há dois componentes em que um deles é líquido e o outro é sólido. E que esses dois não se misturam, no caso o líquido não dissolve o sólido. Eles são utilizados em métodos de separação chamados de filtração. Essa filtração normalmente deixa partículas menores passarem. Um outro processo que a gente pode utilizar para separação de misturas, tanto de dois líquidos, que não se misturam, com densidades diferentes, ou líquido e sólido, já que as densidades são diferentes, é a decantação. Esse processo é muito utilizado no tratamento da água. A decantação faz com que as partículas em suspensão na água, ou seja, misturadas à água, partículas de areia, por exemplo, poeira, elas vão se acumulando no fundo do recipiente, quando se mistura sólido e líquido. Agora, quando eu tenho dois líquidos, por exemplo, eu consigo utilizar em laboratório a separação pelo funil de decantação. Tem que, através desse funil, a parte mais densa vai para o fundo do funil e a parte menos densa vai para a superfície. Isso acaba separando as substâncias e eu vou abrindo ali a torneira do funil e ele vai eliminando a substância mais densa, que é líquida. Então, decantação vai separar por diferença de densidade. Catação é muito fácil, gente. Catação é aquela que a gente faz no feijão. Para escolher o feijão, eu estou fazendo catação. Então, normalmente, é uma separação por diferença de partículas. Estou catando ali impurezas do feijão, presente naquela porção de feijão, pode ser pedrinhas, um pouquinho de casca, enfim, que eu estou fazendo a catação. Certo? Bem fácil. Ventilação. Eu faço o processo de ventilar, né? Ou seja, utilizo o ar para retirar partículas mais leves daquela mistura. Por exemplo, quando a gente pega o amendoim, torra ele, aquela casquinha avermelhada. Se eu esfregar assim, já é uma grande quantidade de amendoim, ela vai, aquela casquinha vai ficar misturada ao amendoim. Para eu separar isso do amendoim que eu quero comer, do grão, da semente, eu utilizo o vento, o ar dos meus pulmões. Eu assopro e a partícula mais leve, que é a casquinha, sai. Utilizado muito para separar também o feijão da sua casca. Então, se utiliza, joga-se esse feijão com casca e tudo para cima e assopra para retirar aquela parte, aquela partícula mais leve. O pessoal que trabalha na agricultura sabe que acontece assim. É uma agricultura mais comum, não industrializada. Já tem a colheitadeira que vai fazer todo o processo. Peneiração. Peneiração é um processo em que há uma mistura de dois sólidos, e eu vou peneirar ou um sólido apenas. Eu quero tirar as partículas maiores. Por exemplo, quando eu peneiro a farinha para fazer um bolo, eu estou passando a farinha pela peneira, mexo assim a peneira, as partículas mais fininhas passam pela peneira e as mais grossas não passam. E eu consigo ter uma substância mais homogênea. A levigação não é tão conhecida, porque é utilizada na mineração, nos garimpos, que vai separar o metal, a partícula mais densa da partícula menos densa, por a... como é que eu vou dizer? Por a ação da água. Então, a partícula menos densa é levada embora, e a partícula mais densa fica no recipiente. Separação magnética, se utiliza um imã, um eletroíma, pode ser, através do processo. E os materiais ferrosos são atraídos por esse imã. Então, se eu botar limalha de ferro, que são raspas de ferro, dentro, misturar com areia, e eu passar um imã, eu vou conseguir coletar essas limalhas através do processo de atração que o imã tem sobre os metais ferrosos. Dissolução fracionada. A dissolução fracionada, imagine que eu tenho uma mistura de dois sólidos, em que um pode ser dissolvido, por água, por exemplo. Então, eu peguei areia e açúcar. Eu não consigo separar areia e açúcar, porque a areia acaba se misturando ao açúcar, ou a areia e o sal acabam se misturando. E eu não consigo separar por captação, por peneiração, por filtração, isso eu não consigo. Agora, no momento em que eu adiciono, então, a água, eu estou separando, o sal da areia. Eu estou fazendo a dissolução fracionada, de uma parte. Por isso que é fracionada. Então, dissolvo somente o sal, somente o açúcar que está presente ali junto com a areia, na mistura de areia e sal, areia e açúcar. Certo? E daí, depois sim, eu posso fazer o processo de filtração, em que o sal e a água passam pelo filtro, porque o sal está diluído na água e a areia fica no filtro. Por exemplo. Sublimação, utilizado mais em laboratório, eu consigo fazer a sublimação, separar uma mistura de enxofre e iodo através do processo de sublimação, em que eu aqueço a mistura e ela sublima, ou seja, o iodo que estava sólido, ele acaba sublimando, vaporizando, e eu consigo ter esta separação. Mais feito em laboratório, para mim. Isso para misturas heterogêneas. Todos esses processos que eu citei agora são utilizados em misturas heterogêneas. No momento que eu tenho uma mistura homogênea, eu utilizo outros tipos de separação. Uma mistura homogênea de água e sal. Misturado, tudo dissolvido ali, né? Então eu posso utilizar evaporação, que é outro método de separação de misturas. A evaporação é um processo de vaporização natural, em que eu deixo ali um ambiente, e vai vaporizando a água. Evaporando a água. E daí vai sobrar ao final só o sal. Isso acontece muito nas salinas. Tá bom? Produção de sal de cozinha. Acontece isso. Bombeia-se a água do mar para tanques rasos, vai evaporando a água do mar e com isso vai sobrando somente o sal ali dentro. Ok? Destilação simples. Eu tenho um equipamento chamado de destilador e que eu coloco a mistura de água e sal, água e açúcar, por exemplo, dentro de um recipiente fechado, aqueço ele, a água vaporiza, né? Quando atinge o ponto de ebulição, vaporiza, passa por dentro desse condensador que tem um tubo em que passa água fria, um líquido frio em todo. e quando o vapor de água toca esse tubo, ele se condensa formando água líquida. E aí eu consigo separar a parte sólida, que é o açúcar ou o sal, da água, que é a líquida. Tá bom? A destilação fracionada é aquela em que eu tenho mistura de líquidos, por exemplo, e eu consigo destilar conforme o ponto de ebulição desses líquidos, desses líquidos, né? Então, se eu tenho uma mistura de água, vinagre e álcool, por exemplo, sabe-se que o álcool tem o ponto de ebulição a 88 graus Celsius, a água a 100. O vinagre é um pouco mais alto o ponto de ebulição. Então, o que eu vou fazer? Vou atingir o ponto de ebulição do álcool, vou ferver isso, vou esquentar, quando atingir 88 graus Celsius, eu vou manter essa temperatura um grau acima, por exemplo, meio grau acima ou até mesmo na mesma temperatura e vai começar a vaporizar, a evaporar o álcool. Ele passa por um destilador e esse destilador retira o álcool. A seguir, eu posso subir para a temperatura, depois de destilar todo o álcool, então, primeira destilação, eu vou subir a temperatura para 90 graus Celsius, por exemplo, que seria do vinagre, não lembro exatamente agora o ponto de ebulição, mas vamos supor que seja 90 graus Celsius. Eu aqueço até 90 graus Celsius, esse vinagre ele vai evaporar e eu vou fazer a destilação deste vinagre. Então, eu vou ter água, vinagre e álcool nos recipientes separados. Liquefação, processo realizado em um laboratório para tornar um gás líquido. Então, se eu quero extrair o oxigênio da atmosfera, eu tenho que tornar esse gás líquido. portanto, eu faço o processo de liquidação. Eu diminuo a temperatura da massa de ar que eu coletei até a temperatura de liquidação ou ponto de fusão, perdão, ponto de condensação do gás e ele vai tornar o gás de... o gás transformar o gás em líquido. E aí, se coleta esse líquido que é nada mais é do que uma outra forma de obter a substância e coloca dentro de tubos, de tanques. Certo? Por exemplo, o oxigênio. Como é que se coloca o oxigênio e bota nos respiradores dos hospitais? Faz esse processo no laboratório. Faz o processo de liquefação do gás. Pode ser por aumento de pressão, por diminuição de temperatura, enfim, por diversos fatores. Tá bom, pessoal? Espero que tenha ajudado a experecer alguns pontos. Bons estudos e até a próxima.